A MÃO DE DEUS CRIA Molda Abençoa Resgata E transforma Estamos nas mãos de Deus Somos guiados por Ele nesse universo Caminhando entre o bem e o mal Nas dificuldades, nas dúvidas Quando não vemos saída Vem a mão de Deus e nos ampara Não tenha medo das enfermidades e dos males da vida Não vacile Não duvide Tenha fé Acredite Porque Só a MÃO DE DEUS Cura Eu quero ser Jesus amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Que é minha vida Que é minha vida E faz-me De novo Eu quero ser Eu quero ser Levas Levas O novo Eu quero ser Encenda as Suas mãos O Senhor faz de nós Instrumento da Sua Graça Ele transforma Nós te pedimos Jesus Arranca de nós toda impureza Arranca de nós Tudo aquilo que nos mata Nas mãos Nós queremos ser Jesus Este vaso Nas Suas mãos Com a Sua forma Nós somos únicos Nós te pedimos Nós te pedimos Oh Pai Fazer de nós instrumentos A Sua Graça Que sejamos Este vaso Que leve a esperança A Graça Vem Senhor E nos molda de novo Vem Jesus E arranca tudo aquilo Que nos oprime Tira Senhor Tudo aquilo que nos mata Arranca Senhor Aquilo que não nos deixa Compreender a Sua presença Você que está aqui Sendo as Suas mãos Para este vaso Que está sendo feito Você que está em casa Neste momento Se abandone Nesta Graça infinita Nós queremos Jesus Nós queremos ser aquilo Que o Senhor quer que nós sejamos Nós queremos Jesus Contemplar a Tua presença Nós somos imagem E semelhança Sua Então diga hoje para Ele Senhor Eu quero ser moldado Senhor Eu quero ser transformado Senhor Eu quero ter uma nova forma Jesus Eu necessito Neste momento Da Tua Graça Eu te peço Senhor Que venha ao meu encontro Porque cada vaso É único E você é único Cada vaso É especial Porque você É especial Nós te pedimos agora Jesus Como vasos Como vasos de argila Vem e transforma Nossa existência Nós queremos hoje Jesus Ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos Molda-nos Purifica-nos Purifica-nos Liberta-nos Santifica-nos Que arranca toda impureza Porque o vaso O vaso É a Tua presença Em nós O vaso É a Tua Graça Que brilha Dentro de cada um de nós Aqui estamos Jesus Aqui nós estamos Com o coração cheio de esperança Porque o Senhor Vem ao nosso encontro E nós te pedimos hoje Jesus Toca a nossa vida Toca o nosso ser Toca a nossa história O Senhor sabe O Senhor sabe Que você como vaso Hoje necessita Necessita Dessa purificação Necessita Dessa Graça Não tenha medo Só diga para ele Arranca Jesus Tudo aquilo que não te pertence Eu necessito de Ti Senhor Nós necessitamos de Ti Por isso visita cada pessoa Que aqui está Visita cada pessoa Que nos acompanha Transforma nesse momento Inebria com a Tua Graça E santifica-nos Com a Tua infinita misericórdia Jesus Nós confiamos em Ti Nós confiamos na Tua Graça Nós confiamos na Tua presença Sem Ti nós não somos nada Dá-nos a paciência Para sermos moldados Purificados Segundo a Sua misericórdia Dá-nos Senhor A coragem De enxergar a Tua presença Vem Senhor Vem com a Tua força Vem com a Tua Graça E arranca agora De cada vaso De cada coração Que é o vaso Por excelência Toda dor Todo medo Toda insegurança Nós necessitamos Jesus Nós queremos agora Nos colocar inteiramente Nas Suas mãos E diga hoje para ele Eu me coloco Senhor Nas Suas mãos Eu me abandono Jesus Nas Tuas mãos Que não seja feita a minha vontade Mas a Sua vontade Que não seja a minha forma Mas a Sua forma Nós sabemos Senhor Que a Tua Graça Que a Tua Graça É muito maior Nós Te pedimos Jesus Transforma Todo 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 o nosso ser Eu quero ser O vaso novo Nós somos um vaso novo diante da Graça do Pai E o Senhor tem a melhor de todas as notícias Para cada um de nós Nesse último cerco de Jericó do Ano Nós entregamos o nosso coração Aquele que transforma a nossa vida Sobre o meu Deus Derrube as morais Liga as Suas mãos O mais alto Vem-te nas batalhas Faz-me forte e fiel Se encare Me ajude a levantar Os sinais Os sinais das promessas Em nós Vai entregando ao Senhor Os Seus pedidos As Suas intenções Diante da aliança Que é feita Diante da aliança Que é estabelecida Vem-te nas batalhas Faz-me forte e fiel Se eu cair Se eu cair Me ajude a levantar Enquanto a cruz pesar Faz-me resistir Sobre o meu Deus Que ergue os Seus braços E direção à Arca da Aliança Nesse último cerco de Jericó do Ano Entregando as nossas intenções Aquilo que grita em nós Aquilo que grita em nós Jesus Recebe neste momento Eu sou eu Se eu cair Me ajude a levantar Enquanto o Senhor está Faz-me resistir Soberano Deus Todo o nosso ser diante de Ti, Jesus Toda a graça que esplandece na Tua presença Aqui estão os pedidos de todos os Seus filhos Aqui estão cada desejo que brota do coração Nós te pedimos, Jesus, nesse momento Que derrame sobre cada um desses pedidos Os sinais da Tua misericórdia Os Teus pedidos, os pedidos das pessoas que estão em casa Vai oferecendo neste último cerco de Jericó Existe uma promessa, existe uma graça que só Ele dá Existe uma bênção que só Ele, que só Ele pode fazer acontecer Nós te entregamos, Senhor Nós pedimos nesse momento a Tua bênção A Tua graça e a Tua misericórdia Sobre aquilo que os Seus filhos agora trazem No Seu próprio coração Aqui está aquilo que grita dentro de cada um deles E nessa Arca da Aliança O sinal da Tua promessa O sinal da Tua graça O sinal da Tua presença Nós não estamos sozinhos Você não está sozinho Você não está sozinho, Senhor Está agora escutando e acolhendo os Seus pedidos Chega as Suas mãos, você que está aqui Você que está em casa Apresente, mesmo que você não tenha colocado o papel aqui O Senhor agora está vendo aquilo que está gritando dentro de você Nós te pedimos, Senhor Santifica E nebria Porque para Ti, Jesus, nada é impossível Nós pedimos que cada um desses pedidos agora Chegue ao Teu coração Que sejam feitos os sinais da Tua promessa O povo O povo levava a Arca E aonde a Arca estava Era sinal de bênção Esse lugar é o lugar da bênção Esse lugar é o lugar da promessa E eu te peço agora Visita cada pessoa Que deixou aqui as suas intenções Visita cada pessoa que agora está com a sua mão erguida Apresentando mais uma vez O Seu clamor Nós necessitamos do Seu milagre, Jesus Entra em cada casa nesse momento Entra em cada lá E estabelece com a Tua força Tudo aquilo que é sinal da Tua misericórdia Nós te pedimos, ó Pai Santifica Santifica, Jesus É o último cerco de Jericórdia esse ano E nós confiamos na Tua presença Nós confiamos na Tua promessa Caia por terra todas as muralhas Caia por terra todas as falsas enfermidades Caia por terra agora todo medo Toda depressão Caia por terra agora toda opressão Que caia por terra agora toda perseguição Nós declaramos Que pelo poder da oração As muralhas, elas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair E abençoe, Senhor Todos esses pedidos Na presença da Tua infinita misericórdia E entre os seus braços agora no mais alto E peça Peça o Espírito Santo de Deus Nessa noite Que é noite de milagres Que é noite de graça Nas mãos do Senhor Que vem ao nosso encontro Sinta a força do Espírito Santo Ele está aqui Ele move o nosso ser Ele te visita Ele te dá respostas Ele te certifica Porque hoje O céu ele vem até nós Como um sinal de misericórdia Regra esses braços Você que está aqui conosco Você que está em casa O Espírito de Deus está Nesse lugar Ele está aqui hoje O Espírito de Deus se move Nesse lugar E ele te visita Te santifica Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Se você crer Proclama isso Nós cremos Vai cantando com toda força O Espírito de Deus se move Nesse lugar E ele toca em nós Está aqui para limpar O Espírito de Deus está aqui E está aqui para liberar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Declare, declare Move-te em mim Move-te em mim Toca realmente o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Move-te em mim Meu Espírito Move-te em mim Peça mais uma vez Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Meu Espírito Meu Espírito Move-te em mim É pela graça desse Espírito Que a vida vai transformar A nossa vida Você que está aqui Muito bem-vindo Muito bem-vinda Para essa noite de louvor Olha para essa criatura Que está aí do seu lado Tem um abraço forte nela E diga Hoje o Espírito Santo Vai transformar a sua vida Você que está em casa Nesse momento Muito bem-vindo Muito bem-vinda Nessa noite de louvor No último cerco De Jericó Você que está nos acompanhando Pela TV Evangelizar Você pode Enviar o seu pedido De oração Nessa noite Que é tão especial Nessa noite Onde o Senhor Toca a nossa vida E transforma O nosso ser Uma noite Em que Ele quer realizar Os sinais Das suas promessas Você pode enviar O seu pedido De oração Nos mandando Pelo 41-32-21-60-60 É o poder de Deus Transformando a nossa vida Erga as suas mãos Abra as suas mãos As mãos De Ele cura As mãos do Senhor Realiza em nós Sinais de misericórdia E mesmo que nós Não compreendamos Nós devemos Nos alegrar Por aquilo que Ele faz E por aquilo que Ele realiza Nós temos um Deus Que é capaz De transformar tudo Então erga esses braços Erga esses braços Mais alto E você que está em casa Vai tomando posse Daquilo que só Ele pode fazer As mãos curam As mãos libertam As mãos que tocam Realiza em nós O sinal da sua misericórdia É o Senhor mesmo Quem nos chamou Ele escolheu Esse momento para você Você que está aqui Você que está em casa O Senhor escolheu Esse momento E Ele hoje Quer te dar A graça mais especial Aquele que é tocado Aquele que sente o poder Dele Não volta igual Aquele que sente o amor É sinal de misericórdia Mãos que curam No último cerco de Jericó Abrindo esse cerco E hoje as mãos do Senhor Vai aonde Nós não podemos ir Hoje as mãos dele Vai até Ao seu coração Então entregue Entregue Se renda hoje Porque hoje Ele quer Realizar Uma obra nova Então diga para Ele Pode fazer Jesus Pode realizar Jesus Pode realizar Jesus Pode colocar ordem Jesus Muda as coisas de lugar Porque nós queremos hoje Sentir o Teu poder Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Choro dura uma noite A noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Toma posse disso hoje O choro Declare isso comigo O choro dura uma noite Mais alegria Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira Todavia me alegrarei 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 Mais uma vez, declara isso e ainda Senhor E ainda que a figueira não floresça Que não haja produto na vigia Que o produto da oliveira avivar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça Que não haja produto na vigia Que o produto da oliveira avivar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Você que está aqui hoje, você pode sentar-se nesse momento Onde a graça do Senhor, ela transborda em nós E vai fazendo acontecer os sinais da tua misericórdia Criatura santa é o último cerco de Jericó desse ano E nós temos a graça de poder contemplar as mãos que libertam Você crê no milagre, sim ou não? Você quer tomar posse dessa graça, sim ou não? Você quer deixar hoje as mãos do Senhor, sim ou não? E é nesse poder que a gente vai crescendo e vai percebendo Que em cada passagem da escritura Jesus realizava sinais e maravilhas Que eram capazes de transbordar a vida do ser humano Cada toque é um toque de misericórdia Cada toque é um toque de amor Ei, toque essa pessoa que está aí do seu lado Coloque a mão assim, você que está em casa Toque essa pessoa que está aí do seu lado Porque o toque de Deus hoje Ele te alcança, criatura santa E a gente vai experimentando que são toques Que revelam a grandiosidade daquilo que Deus pode fazer Tem toques que nos reconectam Tem toques que nos levantam E em noção de palavras de Deus Eu poderia dizer tantas passagens hoje Para que nos pudesse direcionar Para aquilo que Deus quer fazer O único toque dEle É capaz de devolver a vida O único toque do Senhor É capaz de devolver a esperança E a gente caminha em direção Aquilo que dá sentido a nossa fé E faz com que o nosso coração Transborde de alegria Em cada pessoa que Jesus tocava Ela era totalmente restaurada Eu tenho que dizer isso Então olha para essa criatura que está aí Hoje Hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você será restaurado Você será restaurado Você será restaurado Toma posse disso, criatura santa E aí Ele vem E Ele vem com um gesto tão lindo E vai caminhando Só que tem gente que adora Ficar chorando o tempo inteiro Deus toca E a pessoa não sente As mãos dEle chegam E a pessoa está assim É para mim mesmo? E Deus está querendo fazer o milagre E você fica murmurando Você fica muitas vezes questionando Olha aquela mulher Que ia com um filho Morto Aquela viúva Quando Jesus vê Para tudo Toca Toca naquele menino E Ele volta a viver O toque do Senhor nos dá vida O toque do Senhor Nos faz levantar de novo O toque do Senhor Restaura um coração Que parece que está totalmente destruído E aí Ele chega E diz para mim Para você É um toque De misericórdia Jesus Ele vai Até a miséria do outro E o faz levantar Quando aquele leproso Aproxima-se dele Ele vai para tocar naquele homem E quando ele toca Naquele homem Ele volta a viver Era o puro Tocando a impureza Era aquele que tinha o poder De restaurar tudo De devolver A esperança Cada toque É um sinal de amor A mãe quando toca Ao filho Uma pessoa que te ama Quando te toca Você sente Que existe uma mão Que é capaz De te levar Para o mais profundo Da própria vida E aí então Nós começamos Uma caminhada diferente Quais foram as pessoas Que já te tocaram? Em quem você já tocou? O que foi tocado? Que de verdade Transformou a sua vida? E é essa mão Jagada É essa mão Que vem E nos revolve de novo A certeza daquilo que somos Quantas pessoas Machucadas Porque foram tocadas De uma forma Que não deveria ser tocada Quantas mãos Encostaram em você Porque você permitiu E te decepcionou Olha bem para o padre Já te machucaram Alguma vez? Sim ou não? Sim Já te feriram Alguma vez? Sim ou não? Sim Você já feriu Alguém alguma vez? Sim E é isso que ele está dizendo Quando eu toco Ou quando as minhas mãos Encostam em alguma coisa Elas podem até tocar Na sua ferida Mas elas têm que ter O remédio Para poder curar Essa ferida Eu não posso mais Abrir feridas Porque o mundo Já está fazendo isso E se eu não me entrego A vida Ela vai Perdendo sentido E aí você já não sente Mais esse toque Que restaura E que levanta O coração Para uma vida nova Ei Cabeça dura Criatura santa Deus está falando Me deixa tocar Me deixa curar Me deixa te mostrar O que eu posso fazer Por que você tem tanto medo? Por que a gente Muitas vezes se fecha Para aquilo que é A ação dele Agindo em nós E aí você vai Naquela mulher Que é jogada no chão E ele vai lá e toca Ele vai lá e encosta Aquela mão Lembra da sogra de Pedro? Olha uma pessoa Que está aí Pergando assim Você tem sogra, criatura? Olha bem para ela Pergunta Quem está em casa também Olha para ela Essa criatura assim Você tem que amar demais A sua sogra Criatura santa Não fala dela não Aí você entende Quando Jesus vai A casa de Pedro Ela está ali Com uma febre terrível Ele só encosta a mão Aquela mulher levanta Ela é curada Olha para o padre Para entender Não é só ser curado Quando ele toca Ele cura Mas diz para você Está na hora de servir Está na hora de levantar Está na hora de agir Porque cada toque dele Não nos deixa parado Então olha mais uma vez Para de ficar murmurando Criatura Para de ficar reclamando Você que está em casa Para de ficar reclamando Entrega mais Oferece mais E aí você entende Que Deus Ele tem um projeto Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Levante a mão Todas as mães A mãe tem um poder enorme Nessas mãos Mãos que tocam Mãos que curam Outro dia eu fui em uma UTI Lá em Goiânia Eu cheguei para visitar a UTI Um bebê recém-nascido Ele estava ali Numa incubadora E aí a mãe falou assim Padre vamos lá Para o senhor dar uma benção No meu filho Eu queria que o senhor desse uma benção Porque o médico disse assim Que não tem mais condições Ele não consegue mais Não vai viver E eu quero entregar o meu filho Mas eu queria que o senhor fosse Pelo menos batizá-lo E eu cheguei para fazer oração E quando eu cheguei para fazer oração A mãe do meu lado E ela só podia enfiar a mão Ali por um buraco que tinha E era uma mão que levava esperança Eram mãos que curavam Eram mãos que diziam Eu estou aqui Sabe que as vezes a única coisa que a gente precisa É de uma mão Que pegue a nossa E nem precisa dizer nada Só é dizer Eu estou com você Eu estou com você até o fim E mesmo que doa Eu permaneço com você Enquanto nós rezávamos Aquela mulher assim Padre A única coisa que eu pedi para Deus Desde o início Foi que meu filho chorasse Meu filho nunca chorou Nunca chorou Nunca escutei o choro Do meu filho E então eu chamei todas as mães Que estavam ali na UTI Todas elas Pedi para que se aproximasse Ali da incubadora E pedi que todas levantassem as mãos E começaram a rezar Nós temos uma oração E entregamos aquela criança Entregamos aquele bebê Enquanto fazíamos a oração Todos choraram Menos o filho dela Ele não chorava Em nenhum momento ele chorou Todas as crianças Entraram num pranto enorme Eu falei para aquela mãe Coloca a mão no seu filho São mãos que curam Coloca E entrega Não é seu Se Deus quiser levá-lo Que leve E te dê o conforto Ela chorou Encostou a mão no filho E eu fui para sair da UTI E eu fui para despedir dela E quando eu cheguei na porta Nós estávamos saindo na porta O bebê deu um grito enorme E começou a chorar A chorar A chorar A chorar A chorar As enfermeiras vieram Todo mundo veio E ela pôde pela primeira vez Segurar o filho Nos braços São mãos que curam São mãos que curam São mãos que libertam E aí você entende Criatura Que as mãos de Deus Ela vem E toca Onde ninguém pode tocar Que as mãos dele Vem para restaurar Aquilo que um dia foi tirado E aí você percebe Que mesmo quando você se sente sozinho Deus está ali segurando as suas mãos Quando você não entende Deus chega Para te dar uma resposta Ei Deus está segurando a sua mão Ele nunca soltou E aí ele toca De uma forma Que nos devolve De novo Para aquilo que nós somos Olhe para as suas mãos agora Olhe para as suas mãos Você que está em casa Também olhe para as suas mãos Aí está o poder Que vem de um Deus Que estabelece tudo Aí está o sentido concreto Daquilo que a vida Quer fazer em nós E nessa noite Nesse grupo de oração Nesse cerco de Jericó Coloque aí nas suas mãos Nessas mãos Aquilo que o seu coração Mais necessita Que graça Você quer dele Que bênção Você necessita agora Alcançar Porque ele está tocando Ele está dizendo Eu estou aqui Filha Eu estou aqui Filha Eu estou com você Só vai dizendo Para ele Senhor toca Toca do seu jeito Age do seu jeito Porque aonde ele ia Ele simplesmente Não só tocava Mas devolvia esperança Talvez você queira Que alguém Seja tocado agora Que nem esteja aqui Diga o nome Dessa pessoa Vai entregando Você que está em casa Vai oferecendo Vai entregando Nesse momento Porque o Senhor Ele alcança E a mão dele Vai aonde Nós não podemos ir E só diga para ele Toca Senhor Toca Porque as suas mãos Curam As suas mãos Elas libertam Todo o nosso ser Toca em nós Está chorando Por quê? Se você Tem um Deus Que cuidar De você E jamais Te esqueceu Ele sabe De tudo Que você Está passando E mandou Te dizer Que ele Está cuidando Lembrar De onde você Veio E aonde Você Chegou Só você Sabe Lembrar De todos Livramentos Que você Já Passou Nem era Para você Estar aqui Mas Deus Falou Assim Esse aí Vou Levantar E onde Colocar A mão Eu vou Abençoar Não Chores Quem cuida De você Não Dorme Levanta Levanta Tem muita Gente Que te Amar Deus Mandou Te dizer Que vai Acontecer Deus Mandou Te falar Que tudo Vai Passar Não Chores Quem Cuida De você Dorme Levanta Tem muita Gente Que te Amar Deus Mandou Te dizer Que vai Acontecer Deus Mandou Te falar Que tudo Vai Passar É a verdade Que vem dele Quando nós Confiamos plenamente Aquilo que é mudado Só é mudado Pelo poder da oração E são os toques Que nos transformam Em sinal de gratuidade Sabe Eu não sei como é aqui Mas lá em Goiás Quando a gente Quer ver uma coisa A gente fala assim Oh Deixa eu ver esse negócio A gente já vai com a mão A gente quer pegar A gente quer tocar Porque a mão é aquilo Que dá sensibilidade No desprender-se De si mesmo Santo Agostinho Vai dizer que um toque De amor É capaz De levantar o outro Santa Teresa Dávila Vai dizer Que o toque De Deus É aquilo Que renova A nossa fé Que um toque De amor Quando você é colocado No colo de Deus Você vai percebendo Que a mão Que passa Sobre a sua cabeça E que te toca É sinal De uma misericórdia infinita Por isso que o sacerdote Quando ele abençoa Quando as suas mãos São ungidas Quando as suas mãos São ungidas É para tocar E para levar de novo A esperança Não é privilégio Mas é graça É como uma mãe Que entra no quarto Do filho Quando ele está ali Dormindo E ergue as mãos E o entrega E o consagra E o oferece Ou quando ele não está Entra também Coloca a mão Ali E vai clamando Ou quando o marido Chega E ergue as mãos Sobre a casa E diz Senhor Abençoa Esse lugar São mãos Que trazem a esperança Daquilo que Deus Quer fazer na nossa vida Daquilo que Deus Quer realizar E é esse toque Que hoje nós paramos Para compreender As mãos Que curam São aquelas mãos Que não tem medo De tocar na dor De ver a ferida E de restabelecer De novo A graça Que só ele Pode dar Criatura Não deixe qualquer pessoa Tocar na sua história Não deixe qualquer pessoa Tocar Naquilo que você é Porque você É uma criatura especial É rara É uma raridade Diante de Deus E aí ele vem E restabelece tudo Para que você possa Recomeçar de novo Dá mais uma olhadinha Para essa criatura Você que está em casa Também Diga aí Para essa criatura Que está do seu lado Você é especial demais Criatura Olha bem Brasil Eu sei que você é Cabeça dura Também Difícil Para danar Ah Mas quando toca Com misericórdia A gente percebe Que existe Um Deus Que chega Para dar força Para cada um De nós Mãos curam Mãos que libertam Mãos que santificam Mais mãos Que podem matar E ao mesmo tempo Quando Jesus chega E quando ele Restabelece uma graça É para que essas mãos Possam ser sinais De misericórdia Plena E hoje Eu tenho toda certeza E afirmo Para você Afirmo Para você Que está em casa As mãos Do Senhor Está tocando Na sua vida E na vida Da sua família É graça É benção Toma posse Daquilo que ele tem Como sinal De misericórdia Absoluta E aí você vai entendendo Que ele chega E vai dizendo para nós Não para não Não desiste não Para de moleza Você tem que ter coragem Levantar sua cabeça Lutar cada dia Você sabe De onde você veio Você sabe a sua história Você sabe aquilo Que Deus tem E quando eu assumo Essa promessa É aquilo que diz a palavra É aquilo que vai dizer a palavra As mãos que um dia Me tocaram Como o Senhor Tocou Como o Senhor Fez esse vaso Nos ajuda a entender Que só ele Pode restabelecer de novo Aquilo Que ele quer fazer Quem você gostaria hoje Que o Senhor tocasse Quem você gostaria hoje Que ele tocasse De verdade Nesse último cerco de Jericó Nessas mãos que curam Aonde você quer Que as mãos do Senhor Cheguem agora Então erga as suas mãos Erga as suas mãos O mais alto Elas são únicas É o que te torna Sinal Da misericórdia Só vai deixando o Espírito Agora vir Como sinal da sua graça Vem Jesus O vaso pra ser vaso Tem que ser tirado Do barro Toda impureza Nós te pedimos agora Toca onde nós Não podemos tocar Nós te pedimos agora Cura Aonde precisa ser curado O Senhor me mostra Vai orando Vai entregando pra eles O Senhor me mostra Uma pessoa que está sendo tocada O Senhor me mostra Uma mulher aqui Que reza por uma criança E ela está sendo tocada Nesse momento O Senhor está libertando E está curando Tem uma aqui que reza Pelo Guilherme E o Guilherme está sendo agora Nesse momento Tocado Pela força do Espírito Santo Tem uma pessoa em casa Que está agora Ajoelhada Está ajoelhada Dizendo Senhor Toca Toca aqui Porque a minha vida Está sendo destruída O Senhor agora Está devolvendo a esperança O Senhor agora Está devolvendo a graça Infinita E você vai tomar posse Disso Ele hoje escolheu Esse momento Pra tocar na sua história E pra devolver de novo Tudo aquilo que um dia Foi roubado O Senhor está te devolvendo Pelas suas mãos Pelas suas mãos chagadas E ensanguentadas Todo o poder da graça Não tenha medo Hoje Ele quer Restabelecer a aliança Hoje Ele está fazendo Uma aliança nova Tem uma mulher aqui Que está com o marido Você tem pedido pra Deus Eu quero o meu filho Você vai ter esse filho Você vai ter esse filho Entrega nesse momento Você que está aqui Rezando conosco Entregue o Gabriel O Senhor me mostra Que Ele agora Está sendo tocado Pela força do Espírito Santo Para que esse medo Entregue esse medo Essa angústia As mãos que curam Que purificam Está arrancando tudo Entregue essa depressão Essa ansiedade O Senhor está dizendo Eu estou com você Você é meu filho amado Você é minha filha amada Eu hoje toco a sua história Eu hoje toco a sua vida Eu hoje te devolvo a esperança Eu hoje te devolvo a paz Eu sei que dói Eu sei que tem algumas coisas Que estão doendo Então deixa doer Pede pra sair desse coração Já chega de carregar tudo isso O Senhor está tocando E aonde Ele toca Ele purifica Aonde Ele toca Ele transforma Aonde Ele toca Ele dá vida Aonde Ele toca E Ele enxuga as suas lágrimas Não tem mais palavras de maldição Tem agora bênção Porque são mãos Que abençoam São mãos Que te purificam São mãos Que te devolvem Pra você mesmo O melhor Está guardado ainda Não chegou O Senhor Está querendo te dizer isso E te trouxe aqui hoje Filho amado Filho amada Pra restabelecer Todo o seu coração Ele agora quer fazer Uma obra nova Ele agora quer realizar Algo novo Mas Ele está dizendo Eu vou arrancar isso Do seu coração Eu vou tirar aquilo Que está te machucando E não tenha medo Porque vai ser uma vida plena Diante daquele Que restabelece tudo Não consigo ir além Do teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A riqueza que existe Dentro de você Toma posse disso hoje O ouro eu consigo Só admirar Mas te olhar Eu posso A Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca Envelhecerá O pecado não consegue Esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus com você Toma posse Você é o espelho Que reflete a imagem Do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus é conhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Puro de ouvir Se você desistiu Se você desistiu Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te Fizer Cair Liga as suas mãos Mais alto E faça esse louvor Agora entregando Você que está aqui Você que está em casa Você que está aqui Você que está em casa Vai oferecendo Vai deixando agora Com que a graça do Senhor Restabeleça a sua vida Eu nem sei se pode Isso aqui Mas o Espírito Santo Está pedindo Tem uma pessoa aqui Que tem pedido Ao Senhor Uma resposta Vai clamando Vai orando E você tem dito Senhor Eu não estou dando conta Mais Você pensou até Existir de tudo Você pensou até Em abandonar tudo Eu quero que essa pessoa Venha aqui Venha aqui na frente Não olhe pra ninguém Se você quiser Saia do seu lugar E você vai vir aqui Aqui na frente Você tem dito Eu não dou conta mais Eu não aguento mais Está doendo demais Só erga os seus braços O mais alto Só erga você que veio Vai oferecendo tudo pra ele Tem mais pessoas Que estão dizendo Senhor Eu não estou dando conta Toca em mim Toca no meu coração Só vai entregando pra ele Porque hoje É sinal de graça Você que está em casa Se você puder Ajoelhe-se Clame Não tenha medo Porque hoje ele quer fazer algo novo Você que está aí parado Descenda suas mãos Interceda Mãos que libertam Mãos que curam Mãos que salvam Receba o Espírito Santo Receba toda a graça Receba toda a bênção Só vai entregando Não tenha medo Abandone-se nele Deixa o Senhor agir Deixa ele fazer Esse sinal da misericórdia É só ele O autor de toda a graça Diga esses braços E declare hoje Declare pra ele Pro Senhor Que ele é o autor de toda a graça De toda a bênção Só ele Transforma A nossa vida Só ele Restaura Tudo hoje As mãos que curam E que libertam Se alcançam Nesse momento E repita mais uma vez Você é Você é o espelho de Deus Você é a graça Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te lembrar Se o mundo te quiser Cair Nós te pedimos agora Senhor Com a tua graça E com a tua misericórdia Derrame sobre esses teus filhos Todo o sinal da tua misericórdia Eu te peço agora A cura e a libertação Que o poder que vem de ti Senhor Restaure cada um deles E arranca todo o cansaço Todo o medo E toda a angústia Amém Jesus Nós te louvamos Aplauda Aplauda esse Jesus Que é misericórdia Aplauda esse Jesus Que é amor E declare Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Puro de ouvir Se você desistiu Não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Teve uma mulher Teve uma mulher Que sentiu o toque mais profundo de amor E foi no colo dela que o filho descansou Talvez a maior dor que alguém já pode Pôde ter experimentado É de ver um filho morto E aí você começa a compreender como Deus Ele chega Pra dar uma resposta Olha bem pro padre Olha bem pra mim Você crê no milagre do Senhor? Sim Você crê na graça dele? Sim Você crê que ele pode tudo? Sim Que as mãos dele Podem curar e libertar? Sim Não escuta isso Mas pra eu te contar isso Você precisa segurar na mão dessa pessoa Que está aí do seu lado Você precisa segurar na mão dela Porque ela não pode ficar sozinha As mãos que curam São mãos que oram São mãos que oram Uma mão que leva um terço Que leva o Santo Rosário Alcança a maior libertação possível Mãos que se juntam Pra experimentar a graça Que transforma a vida É por isso que a sua oração Ela liberta A nossa oração ela liberta Quando alguém me pergunta Padre Qual é a oração mais poderosa De libertação? É o Santo Terço O inimigo ele treme Diante do Santo Terço Ele treme Diante Do nome De Nossa Senhora Na minha paróquia Na minha paróquia Eu fui chamado pra visitar Uma casa de uma senhora E eu cheguei pra visitar A casa dela E o filho dela De mais ou menos Sete anos Com câncer Com câncer Na cabeça E eu cheguei O menino corria pra todo lado Não tinha nenhum fio de cabelo Corria pra um lado Corria pro outro E a mãe chorava 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 E ele falou assim Padre minha mãe só sabe chorar O tempo dela Todo dia só é chorando E eu falei assim Mas é porque ela te ama demais Aí ele falou assim pra mim Senhor sabe que eu tenho câncer né E eu falei assim Sim eu vim aqui pra rezar com você Padre vai colocar a mão Sobre a sua cabeça E nós vamos rezar E ele falou assim Não Nós vamos rezar o Terço Sete anos Eu falei assim O que? É o Terço Tá bom Peguei meu Terço Comecei a rezar com ele O Santo Terço Rezamos o Santo Terço Depois que terminou o Santo Terço Eu já ia embora Despedindo de todo mundo Ele falou assim Me dá o seu Terço Padre Eu falei assim O meu Terço? Não Esse aqui foi minha mãe que me deu No dia da minha ordenação O Padre vai mandar um texto lindo pra você Ele disse assim Não Eu quero do Senhor Ele falou assim Meu Deus O que Deus tá querendo? É desapego agora aqui? Não é possível? Ele falou assim Esse texto é meu É da minha mãe que me deu Ele falou assim Eu preciso desse texto Eu tenho que rezar mais dois E eu falei assim Oh Jesus amado Peguei o Terço Entreguei Fui embora Com aquela coisa na cabeça Meu Deus do céu No dia da minha ordenação Minha mãe me deu esse texto Eu tenho esse texto até hoje Aquele menino vai e me pede o texto Tá bom Nossa Senhora Não sei quem a senhora quer não Tava com ele Passou duas, três semanas Mais ou menos Eu tenho uma missa Três horas da tarde Na quinta-feira Que é a hora da misericórdia Terminou a missa Eu atendo o pessoal Que tá ali Veio ele A mãe E o pai Chegou Onde eu tava Chegou todo mundo Eu olhei pra ele Ele olhou pra mim Aí ele falou assim Vim devolver o seu Terço Graças a Deus Já peguei logo Por exemplo É que esse menino se arrepende O meu Deus Eu já peguei Já coloquei no bolso Já deixei O que que aconteceu O que que aconteceu A mãe dele falou assim Não sabemos Mas eu vim aqui Mostrar pro senhor E me entregou os exames Do menino E ele não tinha Mais nenhum sinal Do câncer Na cabeça dele Nada Nada Eu olhei pra ele E falei assim E o que que aconteceu Aí foi a coisa mais linda Que eu já escutei Na minha vida Ele olhou assim pra mim E falou assim Em cada ave maria Que eu rezava Padre Deus diminuiu O meu câncer E eu precisava Do seu Terço Porque a sua mãe Reza direto Pro senhor Mãos Que curam E que libertam Cada ave maria Que você reza Uma graça acontece Cada entrega nossa Nos coloca no colo da mãe E aí a gente olha pra ela Aquela que teve as mãos E tocou nas mãos Daquele que foi o amor Mais sublime Talvez uma das cenas mais lindas É quando ele vai Quando ela olha pro filho Que tá sendo levado Pra ser crucificado Ele cai uma vez Ela tá olhando Ele cai a segunda vez Ela sofre Ela coloca as mãos no chão Na terceira vez Quando ele cai Ela não aguenta Ela vai E a única coisa Que ela faz Ela abraça A cruz Ela olha pro filho E diz Eu tô aqui Vai até o fim E aquelas mãos Tocando no rosto Do filho amado Curou E deu força Pra continuar Eu queria te pedir Uma coisa hoje Pra você que tá aqui Pra você que tá em casa Não desista Quem tem mãe Quem tem mãe sabe Que é assim Ela dá um abraço Num toque E diz pra gente assim Vai dar tudo certo Tranquiliza O seu coração Ou quando você fala pra ela Como é que você tá Ela diz pra você Você fala assim Tô bem mãe Tá não Sua voz não tá boa Eu sei Deus é assim Ele utiliza mãos Pra nos salvar Pra nos libertar Hoje Deus Escolheu esse último cerco De Jericó Pra dizer pra você Eu toco Aonde dói Eu transformo A sua dor Eu devolvo de novo A sua esperança Só quem é capaz De tocar com amor Devolve Aquilo que um dia Foi roubado Hoje Deus escolheu Essa noite Como fez Como fez Como fez Como oleiro Pra transformar a vida Pra dar sentido A existência E aí você vai entender Estenda suas mãos Estenda 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 E sendo as suas mãos Ela toca Ela liberta E o poder E o poder do Senhor Transforma tudo Hoje você vai pedir A sua graça Hoje você vai Clamar pela sua graça Hoje você vai Clamar pela sua bênção Ninguém pode Pedir por você Deus chega e te pergunta O que você quer O que você quer Filha Ele só vai fazer Aquilo que você não dá conta Ele só realiza Aquilo que você não consegue E ele só toca Se você disser Toca Senhor Toca Jesus Toca em nós Transforma no Senhor Então diga comigo Diga comigo Eu preciso Tanto Do teu colo de mãe Sinto o colo dela Eu preciso Tanto Do teu colo de mãe Que me ama Me ampara Me protege Com o manto protetor Intercede sempre Em meu favor Me ama Me ampara Me protege Com o manto protetor Intercede sempre Nem meu favor Deixa Deixa ela tocar E diga Me ama Me abraça Me esconde Hoje Em teu manto Fique de pé Fique de pé Você que está aqui Pegue os seus braços E diga Me ama Me abraça Me abraça Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Teu manto Liga a sua mão As nossas mãos Erguidas Diante da graça Curam Libertam Santificam Purificam Vem Jesus Vem nessa noite Toca os seus filhos Com a sua mão poderosa Visita as nossas casas Visita E transforma Vai Senhor Vai naquele hospital Vai naquela UTI Toca agora Com a sua mão poderosa Vai Jesus Aonde ninguém pode ir Restabelece de novo A tua graça A tua cura Nós confiamos Senhor Nós cremos Nós cremos Senhor Que o Senhor pode tudo Que o Senhor faz ressuscitar Toca os nossos sonhos Nossos projetos Gente que está morta Não abaixe a sua mão É vitória A mão que liberta e cura É mão que não se cansa É mão que se abandona Naquele que pode Naquele que pode Tudo em nós Nós pedimos Oh Mãe Toca em nós Toca em nós Oh Mãe Toca Mãe querida Visita-nos nesse momento E deixa o Senhor agora Ele está tocando as suas mãos Ele está derramando Um óleo novo Ele está fazendo Um vaso novo E esse vaso hoje Vai ser enchido Com óleo Da alegria Com óleo Da esperança Com óleo Da cura Da libertação Com óleo Da misericórdia Essa noite O Senhor escolheu Para te devolver A esperança Ele está tocando Ele está tocando E não existe nada 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 Que Ele não pode transformar Ele te devolve os sonhos Ele está curando Esse coração Ele está te dizendo Eu estou com você Filho amado Eu estou com você Com as suas mãos Agora abertas Diga comigo Eu preciso Tanto Do teu colo de mãe Nós precisamos Eu preciso Tanto Do teu colo de mãe Que me ama Me ampara Me protege Com o manto protetor Intercede sempre Meu favor Se você tem o santo terço Coloque na sua mão E ergue ele no mais alto Que me ama Me ampara Me protege Com o manto protetor Intercede sempre Meu favor São essas mãos Que curam Com o santo terço Declare Declare pra ela Me ama Me abraça Me abraça Me abraça Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Em teu manto Você que está aqui Você que está em casa Me esconde Me ama Nós confiamos Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Na sua mão É a nossa arma É o poder de Deus Transformando a nossa história A misericórdia nos alcança Quando nós tocamos com amor Nunca toque a vida de ninguém Para destruí-la Nunca toque os sonhos de ninguém Para poder desfazer deles Nunca toque nenhuma ferida Para deixá-la machucada A bondade dele é tão grande Que nos alcança a cada instante A bondade dele transforma E dá sentido ao nosso viver Ai eu tenho que dizer Para você e para você que está em casa Para você que está aqui e para você que está em casa Deus está fazendo Algo extraordinário Agora na sua vida Ele está concedendo Todo sinal da misericórdia Nessas mãos Naquilo que ele faz Naquilo que ele dá Naquilo que ele é E ai onde ele chega Ele simplesmente Faz a nossa vida Uma experiência de amor Ei criatura santa De vez em quando a gente é tão cabeça dura De vez em quando a gente é tão difícil De vez em quando a gente dá as cabeçadas Que ele vai dizer Meu Deus por que está acontecendo isso Olha bem para o padre Só esse ano Quantas cabeçadas você deu? Viva! Se eu fosse lá para o Senhor Eu vou ser de casa Quanta cabeça de Deus Sabe por que? Porque a gente quer confiar na gente Só na gente Só na gente Lembra? Lembra que Pedro Na ousadia diz assim É o Senhor mesmo que está caminhando? Deixa eu ir também Eu quero E ele diz Vem Vem Pedro Pedro vai Começa a andar sobre as águas Feliz da vida Olhando Olhando Só que aí vem um vento E distrai E quando ele distrai Começa a afundar Senhor Me salva Jesus estende as mãos Segura na mão dele Levanta e diz Homem fraco na fé Por que você duvidou? Eu deixei você vir Mas a gente distrai E às vezes você quer segurar em outras mãos E às vezes você quer segurar em outras mãos Que não é a mão dele Ei Ele está dizendo É aqui o foco É aqui aonde eu te quero Não olhe para cá E nem para cá Que nada te distraia E você Jamais Afundará Só afunda Quem coloca Outra coisa no lugar de Deus Quando eu coloco pessoas Coisas E situações Eu vou afundar Mas quando ele é o centro E eu sei o meu lugar Eu seguro na mão dele e digo Vamos Senhor Aprenda uma coisa De vez em quando você vai segurar em algumas mãos Alguns vão até o fim com você Outros soltam a sua mão E fazem outras escolhas Não chore Por aqueles que não ficaram Louve Por aqueles que estão ali Segurando a sua mão Porque são mãos que curam E que libertam São mãos que curam E que libertam Ei Talvez essa pessoa Que está aí com o Senhor Do seu lado Seja o sinal da graça É não padre Você não conhece Isso aqui é a minha cruz Vai te levar para o céu Criatura Não tem jeito Solta não Fala assim Você me passa raiva Mas eu estou com você Criatura Te deixo não E aí você vai entendendo Que é assim que Deus faz É o amor É o amor Que estabelece E que faz a nossa história Ser mais leve A gente precisa ser mais leve Porque Deus Ele arranca os fardos Ele faz com que a nossa vida Se torne uma expressão De graça Segura agora assim de novo Na mão dessa pessoa Segura na mão dela Bem forte Aperta agora Você que está em casa Também aperta Padre está doendo Tem que doer mesmo Você percebe que você está vivo Criatura Você acha que você vai entrar no céu Chupando picole Vai não Ah meu filho Vai ter que muitas vezes Segurar nessa mão E dizer para ele Obrigado Deus Obrigado Senhor Porque as suas mãos Curaram Curaram Curam A minha vida A minha história A minha família As minhas feridas As minhas dores Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por não soltar a minha mão Agora aperta bem forte Bem forte Diz assim Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Sempre estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei A bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade De Deus És fiel Declara isso nessa noite És fiel Senhor É fiel Em todo o tempo Ele segura A nossa mão Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade De Deus Tua doce voz Que me guia Em meio ao fogo Na escuridão Tua presença Me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na Eu vivo na Bondade De Deus Mãos que curam Que liberto Declare És fiel És fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Na minha vitória Eu cantarei a vontade de Deus Eu cantarei a vontade de Deus E a vontade dele que nos sustenta Nessas mãos que curam e que libertam A bondade dele permanece Deus é bom o tempo inteiro Às vezes nós não compreendemos algumas coisas Mas a vida é esse processo Onde os toques de Deus se manifestam Como sinal de misericórdia Sabe que no dia de ontem nós olhávamos Para todos os santos Eles foram tocados Com um amor que foi capaz de mudar toda a vida A gente só muda quando a gente é amado Quando alguém toca com amor É onde a gente é curado O filho ele não muda porque gritou com ele Ninguém muda porque alguém Chamou atenção A gente só muda Quando o amor falou mais forte E nas mãos do oleiro Nós somos moldados de novo Nos vasos rachados Nas dores da nossa vida É onde a vida encontra sentido Às vezes o vaso está todo rachado Aí se coloca água nele Vai tentar levar Para algum lugar E vai derramando tudo ao longo do caminho Vai tudo sendo derramado Aí o vaso rachado Ele chega e fala Sabe Eu não sirvo para nada mesmo Nem para trazer a água O oleiro Olha para ele e diz Você é muito especial Como que eu sou especial? Eu não consigo nem guardar a água Que você colocou em mim? Que jeito? Como? Ele disse assim Pelo caminho onde passamos Cada gota que caía Das suas rachaduras Foi construindo Um jardim Enorme Volta com o vaso E ele vê que a água Havia regado as securas da vida Até das nossas dores e rachaduras Deus faz brotar A expressão Mais linda De fé A expressão mais bela Que pode existir Porque é nas mãos dele Que nós somos restaurados Padre Eu estou todo machucado Padre Eu estou aos pedaços Ei O Senhor com a sua mão Pega cada pedaço E transforma No mosaico mais lindo Dessa vida Porque nas costuras A linha da fé É onde a gente aprende Que é nas rachaduras Que é nas dores Que a mão de Deus tocou E nos fez Muito mais forte Muito mais forte Ele pegou hoje Todos os nossos pedaços E transformou Nessa expressão de amor E de gratuidade E aí você começa a viver E aí você começa a perceber Que ele É fiel Eternamente As suas mãos Curam Santificam E libertam Criatura E é isso que transforma Todo o nosso ser É fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade A bondade A bondade De Deus Mais uma vez É fiel Declara isso hoje É fiel É fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade De Deus Só pra terminar Olha ali Olha só essa cena Nenhum vaso É igual Cada toque de Deus É diferente Quando ele toca a mão Ele faz Do jeito dele E da forma Dele Criatura santa Você É O vaso Mais lindo De Deus É o mais precioso De Deus Nessa noite As mãos Que curam E que libertam Pousaram Sobre cada um de nós É fiel Em todo o tempo Declara isso Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Pega as tuas mãos Com todo o fôlego Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade Eu cantarei Da bondade De Deus Veja só Vou falar Vou falar Vou falar para você A lagarta Ela não precisa De um milagre Para virar borboleta Ela precisa De um processo O cerco de Jericó É a possibilidade Que Deus está dando A cada um de nós Para passarmos Por um processo De cura e libertação As vezes nós buscamos Um milagre Queremos um milagre De forma imediata E talvez o que você Necessita Não é de um milagre É de passar Por um processo Por isso Vocês que estão aqui No auditório Vocês que estão em casa Sejam fiéis Serão sete semanas De cura E libertação O ministério Vai continuar cantando O padre Foi se paramentar E o momento Mais lindo Nós iremos viver Daqui a pouco Quando Jesus Vai estar Aqui Nesse altar Repita-se comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero viver O processo Eu quero viver O processo Essas sete semanas Nessas sete semanas E eu tenho certeza E eu tenho certeza Que o meu final de ano Que o meu final de ano Será o melhor Será o melhor Até Até esse momento Até esse momento Até o tempo Que eu já vivi Até o tempo Que eu já vivi Vamos cantar novamente Eu quero ali do lado Orar por uma senhora O padre já vai expor Jesus Eu vou orar por uma senhora Porque enquanto Eu estava passando ali Uma mulher me dizia Olha, ela está vindo aqui Pela primeira vez E ela tem depressão E eu sei que como ela Tem muitas mulheres Muitos homens Brasil inteiro Que estão vivendo Essa situação Sinta-se abraçada Sinta-se acolhida Por toda noite De louvor Pelo nosso grupo De oração Sinta-se acolhida Por muitas pessoas Que estão em casa E ela representa Milhares e milhares De pessoas Que estão enfrentando Um momento Você está vivendo Um processo No nome de Jesus Esse processo Vai passar E você Vai experimentar Alegria No teu coração Novamente No nome de Jesus Cantemos o ministério Receba as nossas orações Estes fiel Em todo o tempo Todo o tempo Tu és bom Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Eu cantarei A bondade A bondade Te dei Pega os teus braços E declare Estes fiel Senhor És fiel Em todo o tempo Todo o tempo Tu és bom Senhor Todo o tempo Tu és bom Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade Da bondade De Deus De Deus Nós te adoramos Senhor A ti toda honra Nós te adoramos Nós te louvamos Bendito seja O teu nome A tua presença real Que fez o mar Que fez o mar se abrir Essa mão Que fez a tempestade Acalmar A mesma mão Pregada numa cruz por mim Eu quero o poder É das mãos De Deus Tocando em mim Pra mim É Jesus que vem ao nosso encontro Volta o teu olhar pra Ele Receba o Senhor com a salva de palmas Eu quero o Deus Que o Deus que me salvou O precioso sangue Daquele que me amou Canta Eu quero o poder Eu quero o poder Nas mãos De Deus Tocando em mim Pra me curar Tocando em mim Pra me curar As preciosas mãos Do Deus Que me salvou O precioso sangue Daquele que me amou A tua mão Que fez o mar se abrir A mesma mão Que a Pedro levantou A tua mão Que expulsa todo o mal A mesma mão Que cura toda a dor Foi essa mão Que fez a tempestade acalmar A mesma mão A mesma mão Pregada Numa cruz Com mim Eu quero o poder Nas mãos De Deus Tocando em mim Pra me curar Tocando em mim Tocando em mim Primeiro dia Primeira volta Primeira volta Do nosso cerco De Jericó Eu quero o poder Eu quero o poder Eu quero o poder Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Com sua mão Tocando a cada um De nós Nesta noite Arrancando de nós Senhor Tudo que nos causa dor Tudo que nos maltrata Senhor Tudo que nos prende Ele nos deixa entregar E quer a mente A voz Toca no Senhor Com a tua mão poderosa Cura Senhor As nossas feridas Vem Senhor Fechando as nossas rachaduras Tudo que é alimentado Em nós Senhor Vem remodelando Senhor Vem transformando Senhor Vem pondo Sua mão poderosa Enxagada Curando Senhor As nossas feridas Restalando Senhor As nossas misérias Acolhendo Senhor As nossas dores Porque Tu Senhor És o nosso Deus Tu és aquele Que não dorme Senhor Tu és aquele Que nos guarda Tu és o pastor Que nos conduz Senhor Abre os nossos ouvidos Para ouvir a Sua voz De pastor Senhor O nosso coração Para entender A Tua vontade Senhor A nossa mente Para compreender A Sua graça E acertar Senhor Aquele que o Deus Para nós Vem com Teu torneiro Torna no Senhor Liberta no Senhor Cura no Senhor Restaura Remodela No Senhor E nessa primeira noite Desse cerco Nós já sentamos Senhor Tu comente Tua graça Vem convidos Pelo Teu poder Esse amor Que cura Que salva Que liberta Senhor Vem sobre nós Com Teu amor Senhor Vem sobre nós Com a Tua graça Que nós saímos aqui Restaurados Nessa noite Que nós saímos aqui Homens e mulheres Novos Senhor Totalmente restaurados Nos fortaleça Senhor Para viver esse processo Desse cerco de Jericó Nós sabemos Senhor Que muitas coisas Vão acontecer Muitas tentações Virão sobre nós Muitas provações Se levantarão Mas nós vamos estar Firmes Senhor Porque Tu és a nossa roça Tu és a nossa fortaleza Tu és o nosso refúgio E não existe outro nome Senhor Pelo qual nós serão salvos Não existe outro nome Capaz de Deus Capaz de nos curar Levante-nos Levante-se a nossa fortaleza Levante-se a nosso favor Senhor Levante-se para nos defender Senhor Levante-nos Senhor Para nos curar Para nos transformar Porque nós queremos Uma vida de santidade Senhor Nós queremos uma vida Gloriosa diante de Ti Senhor Para isso nós precisamos Para nós precisamos ser curados Senhor Para isso nós precisamos ser transformados Precisamos Senhor Que Tu pegues a nossa miséria E transforme Senhor Num vaso novo Num perfume novo Senhor Vem com Teu poder Vem com a Tua mão poderosa E nos cure Senhor E nos transforme Porque nós não podemos sozinhos Nós não suportamos sozinhos Senhor Nós não venceremos sozinhos Se a Tua mão não nos sustentar Nós não chegaremos até a esquina Senhor Vem com Teu poder Vem com a Tua graça Senhor E nos restaura Nos levante Nos sustente Senhor Vem com tudo que tem Senhor Eu quero o poder Nas mãos de Deus Tocando em mim Pra me curar Cante isso Eu quero o poder Eu quero o poder Nas mãos de Deus Tocando em mim Pra me curar Tocando em mim Pra me curar Eu quero o poder Eu quero o poder Eu quero o poder Das mãos de Deus Tocando em mim Pra me curar As preciosas mãos Do Deus Do Deus que me salvou Precioso sangue Daquele que me curar Daquele que me amou Tocando em mim Cristo Cristo estará contigo Eu quero o poder Cristo estará contigo E o mundo E o mundo E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Deus está aqui Neste momento Sua presença Sua presença É real É real Em meu viver Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ele vai ajudar Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todo este momento E ainda eu sempre é Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Cante E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará comigo Cristo estará contigo E o mundo pode até Me fazer chorar O mundo pode até Me fazer chorar Mas Deus me quer sorrindo Deus me quer sorrindo Mas Deus me quer sorrindo Pode ser difícil Mas Deus me quer sorrindo Ele me quer lutando Deus me quer lutando Sem nunca desistir Sem nunca desistir Sem nunca desistir Graças aos louvores Sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças aos louvores Sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento O Senhor está no nosso meio Aquele que cura e que liberta Santifica todo o nosso ser Jesus amado Nós queremos entregar Toda a nossa vida Olhe para Ele agora O adora em espírito e em verdade Só nele nós encontramos A alegria Só nele nós encontramos O repouso Ele é a nossa vida Ele é a nossa esperança Nós te pedimos Jesus toque em nós Toque e realize Todos os sinais Da tua infinita misericórdia Porque aquilo que era seco Jesus se tornou A viver de novo Ai Jesus Às vezes o coração dói tanto Mas nós confiamos Na tua presença O seu povo aqui está Oh Pai Toca mais uma vez Em cada um deles Naqueles que estão em casa Nós te pedimos Jesus Nesse serco de Jericó Nós queremos clamar agora Os dons Das mãos que curam O Senhor pode tudo O Senhor conhece O nosso coração A nossa vida O Senhor sabe Aquilo que dói Jesus Transforma-nos Nós somos o barro Nas suas mãos Tira toda a impureza E faça de nós Instrumento da tua graça Por isso Jesus Recebe hoje Nosso louvor Nossa adoração Estenda as suas mãos Para Ele Essas mãos que curam Que salvam Que libertam Você que está em casa Só o adore em espírito E em verdade É Ele mesmo É Jesus mesmo Quem está aqui Ele derruba todas as muralhas Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Colocarei minha esperança Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Colocarei minha esperança Pois só em ti Minha alma achou descanso Só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma achou descanso Só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Aqui é o nosso lugar Jesus O nosso lugar é diante de ti O nosso lugar é diante da tua presença Te adorando Te glorificando E te amando Recebe Senhor Tudo aquilo que somos Tudo aquilo que temos Recebe Jesus O nosso coração Recebe hoje As nossas famílias Recebe hoje Jesus O nosso país Recebe hoje Senhor Todos aqueles Que necessitam da tua graça Da tua presença Nós queremos te entregar Senhor A nossa vida Queremos oferecer Aquilo que somos Aquilo que temos As nossas falhas Os nossos medos As nossas angústias Diante de ti E nós cremos Senhor Nós cremos na tua mão Que cura Nós cremos Que o Senhor Venha ao nosso encontro E restaura tudo Visita nesse momento Toca nesse momento Aqueles que necessitam Da tua misericórdia Vem Jesus amado Aquieta todo o nosso ser Porque nós queremos Estar diante de ti O nosso coração Descansa em ti Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Hoje É Ele Quem estabelece É Ele Quem transforma Olhe pra Ele Olhe pra Ele Declare Declare mais uma vez E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Só olhe pra Ele O autor de toda bênção O autor de toda graça De todos os dons Da tua misericórdia Jesus nós chamamos Jesus nós te glorificamos Jesus nós te bendizemos Tão sublime Sacramento Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trinudemos A alegria A alegria Do louvor Amém 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 Oremos 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 Que neste Admirável Sacramento Nos deixastes O memorial Da vossa paixão Concedei-nos Tal veneração Pelos sagrados Mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Que experimentemos Sempre em nós A sua eficácia Redentora Vós Que viveis E reinais Pelos séculos Amém Bendito seja Bendito seja Deus Bendito seja Bendito seja Seu santo nome Bendito seja Seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus E verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus E verdadeiro homem Bendito seja O nome de Jesus Bendito seja O nome de Jesus Bendito seja Seu sacratíssimo coração bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso paroco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, e este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos haia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Olhe mais uma vez para Jesus, nesse cerco Jericó Jesus, nesse cerco Jericó a nossa vida entregue na Tua presença, antes de recebermos essa bênção, selando todo o sinal da graça que Ele hoje realizou com as Suas mãos poderosas. Tirai vossas sandálias, esse lugar é santo, a sarsa, ela ardia, o nosso coração arde, Jesus, diante da Tua presença. Nós chamamos santo, Senhor, nós cremos na Tua graça infinita, nós te pedimos, Senhor. Os dons da Tua misericórdia, nós chamamos Jesus, o Senhor presente agora entre nós. É o sinal sublime da Tua bondade. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Esse cerco Jericó marca a nossa vida e o nosso ser, porque as Tuas mãos tocaram as nossas. E hoje, Senhor, o nosso coração está renovado. Saça aqui, só que, que não se apaga, somos Tua igreja, viemos Te adorar, neste Teu altar, Somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, 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 foi a Tua presença, que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos, nunca, Jesus, de te perseguir, até te encontrar, diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar, nos fazer queimar, de novo. Graças, louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças, louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças, louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você que está aqui, na graça, de poder contemplar este momento, de tanto amor por nós. Você que está em casa, e que agora também recebe, através da TV de evangelizar, todo esse sinal da misericórdia. Esse projeto, que é um projeto de Deus. Esse sonho de Deus, de chegar aos corações de tantas pessoas. Nessa bênção de hoje, tome posse, daquilo que o Senhor já fez. As mãos dEle, nas nossas mãos. Como o oleiro, que transforma a nossa vida. Como a vida hoje, que foi resgatada, e tantas pessoas receberam essa bênção. Várias muralhas foram derrubadas, porque o Senhor hoje, visitou-nos de novo. Com a sua mão poderosa, Ele tocou em nós. Receba nesse momento essa bênção, você que está aqui, se você puder, se ajoelhe ou incline a sua cabeça. Você que está em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Receba agora, a confirmação, da graça, e da bênção, aqui derramada. e da bênção, e da bênção, e da bênção. Pega as suas mãos para Ele, e diga mais uma vez. Foi a Tua presença, que nos trouxe aqui, Senhor, não desistiremos, não resistiremos, de te perseguir, de te perseguir, até te encontrar, diante da Tua glória. Uma salva de palmas para o Senhor. Não podemos ficar de pé. Mostra quem Tu és. Essa foi a primeira noite. Na próxima segunda-feira, nós teremos o Padre Francisco Amaral, Padre Fábio Francisco, e os cantores Ramon e Rafael. Mas preste agora atenção, em um dos nossos apoiadores. Olá, Marcos. Boa noite, meu irmão. É contigo. Boa tarde. Boa noite, William. Boa noite. Nessa noite abençoada, nesse louvor maravilhoso, que você receba a paz do Senhor, na sua casa, para que você possa receber, agora, uma boa notícia, do Glicomais. Quero falar com você, que sofre com diabetes. Saiba que 16% da população, sofre com diabetes diariamente. E o diabetes é sorrateiro. Ele é silencioso e aos poucos, vai te causando sérios problemas, como perca da visão, má cicatrização, dores nas articulações. Pode levar você a ter um AVC, um infarto ou amputação de membros. Por quê? Porque é uma doença que se manifesta devagarinho e vai te causando danos quase que irreversíveis. Por isso, está aqui o Glicomais, um produto 100% natural, que não tem contraindicação, que vai ajudar você a manter a sua taça de glicose lá embaixo. Vai reduzir esses índices em poucas semanas. Por quê? Porque vai fazer o seu pâncreas trabalhar 24 horas por dia, te devolvendo qualidade de vida. Então, preste atenção no depoimento importantíssimo que nós temos para você. Olá, eu sou a Sueli do Pilarzinho. Estou tomando o Glicomais em torno de dois meses. E já percebo a diferença. Na minha qualidade de vida, eu estou muito melhor. E eu indico para você que está em casa, o Glicomais. Está aí! Indica porque já está sentindo a diferença. E você, para adquirir agora o kit Glicomais, anote 0800-494-3380 com 80% de desconto. frete gratuito para todo o Brasil, parcelado em dez vezes no seu cartão. De presente para você o kit Armadura do Cristão, para que você possa pedir muito mais saúde, pedir proteção. Então, não perca tempo. Ligue agora. 0800-494-3380. Glicomais. Esse grupo de oração nacional para fechar com chave de ouro esse ano de 2023. Cerco de Jericó. Olha, que tal você peregrinar com o padre Christian Shankar? Essa peregrinação será em junho de 2024. Para onde que será a ilha? Para a Itália. Você e toda a sua família, você tem a oportunidade de conhecer a Itália. Serão doze dias. Você vai conhecer Veneza, a Basílica de São Marcos, Pádua de Santo Antônio, a cidade de São Francisco e Santa Clara, São Giovanni Rautondo, Cidade do Padre Pio, também o Monte Gargano, Aparição de São Miguel Arcanjo. Nesse momento, é importante você entrar em contato pelo nosso número do WhatsApp, que está aparecendo. 11-970-32-5550. Vamos peregrinar com o padre Christian Shankar pela Itália. E nesse momento, você vai acompanhar mais um recadinho dos nossos apoiadores com Marcos. Marcos, volto contigo, meu irmão. Obrigado, William. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando nessa noite linda. Quero falar agora da saúde dos teus olhos. Você está com dificuldade para enxergar? Você sofre com cataratas? Visão embaçada? Tem sentido o peso da idade? Porque, infelizmente, a idade vai chegando e a nossa visão vai indo embora? Fica tranquilo. O Vision Mais é um produto 100% natural que não tem contraindicação, que vai ajudar você a recuperar a sua visão. Por quê? Porque conta com dois princípios ativos importantes, a luteína e a zexantina, que vão servir como ajuda para você para se livrar daquelas coisinhas que aparecem nos seus olhos, aquela dificuldade de enxergar, vai te devolver a sua visão em poucas semanas. Mesmo você que usa óculos, pode confiar, porque você vai ver que em poucas semanas você vai sentir a diferença na sua visão. Você vai ligar no 0800 494 3380 para adquirir agora o Kit Vision Mais com 80% de desconto, frete gratuito, parcelado no seu cartão em 10 vezes, de presente o Rosário do Cristo das Santas Chagas para você fazer as suas orações e pedir a proteção. Ligue agora, 0800 494 3380 Vision Mais. Olá, nesta terça-feira, no programa A Vida em Foco, vamos falar sobre os altos índices de depressão no Brasil e também sobre o etarismo. Te espero às três e meia da tarde. Somos Cidadania. O que você espera de um partido político? Menos radicalização e mais trabalho? Mais conexão com o seu dia a dia? Mais respeito por suas reais necessidades? Então, o seu partido é o Cidadania. precisamos de mais mulheres e jovens ocupados.